Fala galera, meu nome é Bernardo Brito, sou entusiasta da alta relogioaria e hoje eu vou falar do Sigum 1963, aí não combina né, entusiasta da alta relogioaria com o relógio chinês, será? Vem comigo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o joinha que ajuda muito a gente a saber se vocês estão curtindo ou não os vídeos, tem algum feedback, coloca nos comentários, aqui na descrição você encontra links úteis, então tem onde eu comprei esse relógio, tem link dos meus equipamentos e também você acessa o meu site, bernardoentusiasta.com, lá eu conto história, tem o acesso do grupo e você assina a nossa newsletter para ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tanto me pedem para fazer vídeo de Sigum, que um amigo meu comprou um Sigum e falou assim, Bernardo, você não quer gravar com o Sigum? Falei, óbvio, manda para mim que a gente vai gravar. Mas, eu fiquei um pouco confuso, porque tá escrito Sincos aqui, é uma caixa, né? A caixa é de uma qualidade bastante duvidosa, vamos abrir. Por que que eu tô com o computador aqui? Porque eu vou ter que compartilhar informações diferentes dos unboxings que eu tô acostumado a fazer. Então, basicamente, esse aqui é o Sincos, que é a loja oficial da Sincos, também conhecida como Red Star, segundo as minhas pesquisas no maravilhoso mundo da internet. Então, o que que vem no relógio? Vem o relógio, nesse saquinho, tá exatamente como veio. Vem com os plastiquinhos, com essa pulseira, vem outra pulseira manual com os outros relógios. Aqui tá o relógio, né? E tem uma pulseira e, junto desse cartão, que não tá preenchido, vem uma ferramenta pra trocar a pulseira, que essa daqui não tem um engate rápido e essa daqui tem. É isso que vem. Acabou. Acabou o vídeo. Bom, segundo as minhas pesquisas, vamos começar pela história da Sigum, que começa em 1955 em Tianjin, o distrito industrial mais antigo da China, que depois de anos consertando outras marcas de relógio, eles tinham o sonho de construir o próprio relógio. Então, a Tianjin Watch Factory foi a primeira a desenvolver um relógio chinês, que teve seu primeiro nome, Wun Xing, ou Five Stars. Durante o reinado de Mao, mudou para Dong Feng, ou East Wind. Em 1961, a aeronáutica chinesa encomendou para Tianjin que fizessem um relógio para seus pilotos. O exército chinês pediu que os relógios tivessem cereais confidenciais. E o projeto desse relógio para os profissionais da Força Aérea foi denominado de Project 304, ou Projeto 304. Em 1963, 30 protótipos do relógio foram entregues e hoje ele é conhecido como o 1963. Em 1974, a companhia começou a exportar os relógios e o nome foi ajustado para Singu, o Singu 1963. E, para quem não sabe, Singu é tradução em inglês de Gaivota, que gerava a associação de voar grandes distâncias, um símbolo da estratégia de exportação global. Esse aqui é o Singu 1963 com Moonphase. É a caixa dele em aço, tem 40mm de vidro em safira e o dial de cor relativamente creme. Tem cronógrafo e fases da lua, usa o movimento manual Singu ST1901. E o cronógrafo com roda de coluna calibre ST19 é feito pela própria Tianjin Watch Factory. E é baseado no movimento suíço, Vênus 175 de 1950. Possui reserva de marcha de 42 horas. O que aconteceu quando esse relógio chegou para mim? Eu comecei a ter dúvidas. Porque assim, você entra no AliExpress, que foi onde ele comprou o relógio, tem muitos, muitos relógios. E tudo vem da China, né? Então, eu fui fazer uma pesquisa de qual que é o verdadeiro Singu, né? Entrando no site da Singu, você encontra esse relógio a 359 euros, que aparentemente eles têm um galpão na Bélgica e eles exportam da Bélgica para a Europa e para o resto do mundo, Estados Unidos também, se eu não me engano. Então, ele custa 359 euros. Só que no AliExpress, ele custa entre 900 e 1100. Bota aí, 1300. Falei, cara, tem uma coisa errada, não é possível. Você pode encontrar o link do AliExpress desse exato relógio que a gente comprou na descrição. Bom, aí eu entrei no segundo dilema, né? Que é, é possível uma falsificação de um relógio já chinês? Aí eu fiquei pensando, fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, se eu vou falar para os meus seguidores desse relógio, cara, eu não posso estar falando de uma falsificação, né? Fui atrás, basicamente, tem a Singu oficial, que é essa daqui, que eu estou botando na tela, Singu Official Store no AliExpress. Só que a logo é diferente e não tem esse relógio. Tem o cronógrafo normal, que tá aqui na tela e sai por 3.600 reais. Falei, gente, o que é isso? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a me questionar, fui pesquisar e, de fato, tem a versão oficial, que é essa de 3.600 reais, e a não oficial. Só que a não oficial também tá no site da Singu.com. Então é tudo muito confuso. Minha opinião é a seguinte, tem outro relógio, que é esse que tá na tela, no Singu oficial da... no AliExpress, custa 7 mil reais. Eu pagaria? Jamer. O verdadeiro, cara, é muito confuso, né? É porque você entra num site oficial da Singu, tem esse relógio com o caseback, que não dá pra saber se é transparente ou não. No AliExpress, tem 500 milhões de relógios desse. Tem várias lojas. Esse é o da Sinkos Official Store, mas também tem o do ZY Chronograph Watch Store. Eu, sinceramente, quer ter um Singu 1963? Eu ia nesse, que você encontra por 1.055 reais. O link tá aqui embaixo, pra você acessar e também me ajudar. Agora, pagar 7 mil. E o de 7 mil é completamente diferente. Ele não tem, ele tem numerais romanos. E não tem escrito em chinês, ele tá escrito Singu. Ou seja, não paguem 7 mil no relógio da AliExpress. Compre esse aqui, que tá também no site oficial da Singu por 359 euros. 359 euros? Laura, corrija-me se eu estiver errado. Isso é 2.010 reais. Então, eu tô bem confuso quanto a isso. Mas, enfim, a construção dele é ok pro relógio de mil reais. Tem um sub-dial de data. Se vocês estão confusos, imagina eu. Vou botar essa outra pulseira aqui. Essa pulseira eu achei bem vagabunda. Eu iria no link da... Porque, cara, existe falsificação de relógio chinês. Tem tudo no mesmo lugar, p***. Fiquei me perguntando isso, entendeu? Bem mais bonito nessa pulseira do que nessa aqui bem da vagaba. Ele não é automático. Ele tem uma corda que você dá aqui no primeiro estágio, né? Aí você puxa, você muda a hora. As fases da lua, isso aqui é azul ou é um plástico chinês? Plástico chinês. Eu nem sabia se eu podia estar tirando o plástico do meu amigo que comprou esse relógio. Mas, eu acho que ele estava esperando por isso, né? Enfim. Ah, uma coisa que me incomodou é que pra você mexer na data e nas fases da lua, você tem que mudar o horário normal. Só que, p***. Cara, é um saco isso. Tinha que ser um quick set, né? Aí, e com todo respeito, esse ponteiro é bem do feio. Vamos vestir? Vou botar aqui. Ah, pulseira confortável. Cara, ele não é feio. Ele é bonito. Por mil reais. Eu acho melhor do que muita réplica que tem, obviamente, né? Milzinho, você adquire esse relógio. Eu posso ter ficado um pouco confuso quanto ao que é o que. Eu tô considerando que essa é a versão de entrada vendida pela Cicos no AliExpress e também vendida pela Cigul no site da Cigul oficial. Então, acho que é um ótimo relógio para ocasiões de uso. Eu acho que é um ótimo relógio para o dia-a-dia. É um conversation starter, né? Porque é um relógio diferente. Ele tem escrito chinês, tem fases da lua. A pessoa vai te perguntar, o que você tá usando? Você vai falar, eu uso Cigul, relógio chinês, misfeito em 1963, blá, 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 blá. Bem do legal. Eu teria? Acho que por mil reais eu teria. Se você encontra esse relógio no link que tá na minha descrição, no famoso AliExpress. Chegou em aproximadamente, ele me falou, acho que foram dez dias e não foi taxado, hein? O que vocês acharam do relógio? Coloca aí nos comentários. Tem alguma luz para me dar sobre qual que de fato é o certo? Porque assim, estamos falando de China, né? O que do AliExpress é o certo? Coloca aqui nos comentários. Obrigado. Não se esquece de se inscrever, curte o vídeo e até o próximo vídeo.